Forroazão Nesse mundo beijou melhor que o seu O melhor presente que um dia Deus me deu Eu tenho nos teus olhos o mais puro e verdadeiro amor Eu quero com você o que você quiser comigo Ai, ai, ai Ao vou te perder seria o meu pior castigo Eu quero com você viver a minha vida inteira Não é insegurança, é que é bom demais doer Você me ama, eu amo você, você me ama 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 Eu amo você Poxa, mole, meu negão Alô, Andressa Segura o beck E não há nesse mundo beijou melhor que o seu O melhor presente que um dia Deus me deu Foi bem nos teus olhos o mais puro e verdadeiro amor Eu quero com você o que você quiser comigo Amor de perder seria o meu pior castigo Eu quero com você viver a minha vida inteira É, não é Não é insegurança, é que é bom demais doer Você me ama Eu amo você, você me ama Eu amo você Eu amo você Eu amo você Cópias de vitrine Pegada segura